Cidade Branca, Coromar é 118 metros acima do limite do mar, Coromar é uma cidade projetada, mais à frente ali o Forte Junqueira, um forte construído em 1871, logo após a retomada de Coromar, dia 13 de junho de 1867. 13 de junho comemoramos a retomada de Coromar, é feriado ao longo do século, aí esse pódio foi construído logo após a retomada, de 1871. Aí tem 11 criantes trazidos da Inglaterra, fabricados por uma empresa, apontado o rio abaixo. Como eu falei, descendo esse rio vai em direção ao Paraguai, são águas internacionais. Então descendo esse rio, ele encontra o Paranazão, encontra o Uruguai, com a Passeia do Prata, em Coríntia, na Argentina. Quando eu navegava, eu já tinha oportunidade de subir esse rio e até Cáceres, no Paranazão, descer esse rio e até Porto Brutinho, aproximadamente 600 quilômetros, aonde a margem direita Brasil, a margem esquerda, o Paranazão. Aparazão, por exemplo, do Exército Brasil, 17 mais a margem esquerda, aquela embarcação estuda, Porto Brutinho. Porto Brutinho, ela fica a 118 metros acima do rio, desculpa, 180 quilômetros, em água, rio abaixo, Porto Brutinho, o pote mais antigo, aonde tem o vilarejo, aonde moram as famílias do O pessoal do Exército Olha que é um forte lá, maravilhoso, e conta uma história Também Segura 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750